Oh os matos aqui, oh os matos, oh os matos, oh os matos, oh Estrada Estrada Rubacinho Eu nunca esqueci Aquela mulher que eu amei naquele tempo O nome dela é Maura, o mulher que machucou meu coração O nome dela é Maura, o mulher que machucou meu coração O nome dela é Maura, o mulher que machucou meu coração Você está cansada de cuidar dos cabelos E alisar com chapinha Chegou Garnier Horse Pra você ficar linda Que é pipoca, que é pipoca Eita bagagem Que é pipoca Que é pipoca, que é pipoca O que é pipoca O que é pula O que que foi, desgraça? Esse cara tá vindo de ba... Ele não vai passar aí embaixo, ele não... Oxe, quem já bateu uma punheta agora logo, logo é eu. Salve! Walter, fica aqui pertinho do papai, tá bom? Aqui é muito perigoso. Então galera, aqui descendo as montanhas geladas dos Estados Unidos, percebemos que é muito íngreme e... Oxe, aquilo é o Walter? O VALTER! Banda, por que W se escreve com D? Me responde essa aí. Vambora! Como que o nome desse negócio mais comi? Maconha. Quem? Maconha. Quem falou pra você? Ninguém. Mas como que você sabe o nome desse negócio aí? É só pra que a mãe fez maconha. É de comer isso? Uhum. Finalmente, você stop your toe a lot when you're barefoot and you also scrape your toes. Oh my God! Diz que não ia pagar. Aí eu vim aqui, aí eu... Faz isso assim, ó. Você vai pagar, desgraça. Aí, ela... Misericórdia, pensa no negócio que é triste, ela toda inveja por caridade, viu? Ô Jesus Cristo, arranharam o carro, meu Deus do céu. Ô meu Jesus, arranharam. Ô bichinho. Amanhã eu vou comprar outro. Eu vou imitar o pica-pau. Hoje eu não tô muito bem, não. Eu me acordei feio de novo. Todo dia essa arrumação, a pessoa acordar feia, com a aparência feia, com a facial feia. Eu tô puto. Eu tô feio demais. Aqui, open wider, por favor. Writer? Writer, please, writer. Look at this devious ASF walk. He's so devious. He's a straight, he's a straight menace. Eu não penso mais em nada, me dá a curada. Ô menina, quem... Qual é que é essa aqui em cima dessa cama aqui? Tua mãe não tá aqui, deixa você sozinha aqui, que foi nessa aqui? testando a máquina do amigo vou fazer o nome dela agora é Diego, é Fernanda, não é Ferenci Diego, tu errou, caralho Dinhuar, Diego Caralho, Diego É Diego Dinhuar, caralho Quando eu vou de madrugada na cozinha? Cadê meu dinheiro? Quero dia 30, vou dar parte de tu, veaco da desgraça. Tu não vem deixar meu dinheiro não, viu, urubu? Tu tá pensando num TV tu postando foto não, ordinário? A gente pra postar foto sendo bom de rabo, a gente tem que pagar o que deve primeiro. Tu não fazia voar nitu no meio da rua e rasgar tua roupa no teu corpo não, vagabundo. E pra mim fazer isso não muda a camisa, viu? Eu vou esperar se tu não vir me pagar hoje, tu vai ver a bagaceira que eu vou fazer contigo no meio da rua. Sem vergonha. Babacu! Bacon! Burger! Bread! Esta é a foto do RG. Esta é a foto da carteira de motorista. Esta é a foto do passaporte. E esta é a foto que Lucas apresentou para prestar o concurso para o INSS. Ele quis, né, se fazer passar por negro. Ele encaminhou uma fotografia adulterada com o fim de ludibriar e com isso lograr a sua aprovação. Fora, vá na frente. Vá na frente que ela acompanha. Eu sou Melenia, blade of Micola, e eu nunca conheci a derrota. Fora, vá na frente. Não vá na frente que eu vou atrás. Eu garanto a você que não vou, mas você agora para eu ir na frente, eu vou uma porra. E aí, meu lindo. Bota dois para mim. Dois milho. Não, dois já mudou o doce. Tu não está vendo que é milho, rapaz? Aqui no batalhão, sargento reformado. Sargento Pastos. Aquela água barrenta. Que cururu peiga, mas não caga dentro. Olha aí, viu? Como é que é? Cururu. Peiga, mas não caga dentro. Sargento, quantos anos você passou na polícia? É? Quantos anos de polícia? Passou só 30 anos. Renunciando. Não, não vai cortar de lá. Get out of here, chop. Back home. Oh, Nicola. Yeah, life is like a motherfucking dream. Davy. Que que é isso, mano? É top... Ai, empita... Cheiro? Cheiro. Não! Vai! 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 Vai!